Eu não aguento mais esse povo, André. Imagina hoje lá na parada, filho, quantas pessoas perdidas. Eu estive ali, eu sei a dor de cada um, eu sei o que eles passaram, filho. Achendo que tá salvo, né? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Constante Revolução. E se você caiu aqui de paraquedas, ó, é um sinal que é pra você se inscrever, viu? Então já aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias, de domingo a domingo. E por favor, não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e mais do que isso, compartilhar. Porque esse vídeo hoje é pra rebentar. Então compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Há oito anos atrás, ou mais, André era criança. Como hoje, um domingo ensolarado, estaria eu no orgulho LGBTQI. Hoje aumentou, porque antes era só LGBT. Em busca dos meus direitos. Direitos de igualdade, direitos de respeito, direitos de... Como que eu digo? De ser incluso na sociedade, de igualdade. Enfim, só que o que eu deparava naquela época não condizia com a palavra respeito e muito menos com orgulho. Porque eu ficava no meio daquele povo e eu falava, meu Deus, orgulho do quê? Se via muita promiscuidade. Pessoas que já saíam de suas casas dizendo assim, ah, hoje eu vou ficar com tantos. E acabava ficando mesmo. Sexo no meio da rua, pessoas nuas, drogadas, bêbadas, gritando, fazendo baderna e gritando. E eu me perguntava naquela época, que direito é esse que essas pessoas tanto buscam? Que falta de respeito com o próximo? Até mesmo com aqueles que nós amamos. Namorados, né? Que diz que ama. Então eu ficava bem triste. E na verdade eu ia só mesmo pra poder me divertir, beber e... Ou seja, esparecer a minha cabeça. Mas dizer pra você que eu tinha orgulho, não. Eu nunca tive. Pelo contrário. Eu tinha muita vergonha. Vergonha porque a minha criação, ela não foi essa independente de sexualidade. Eu falo até do carnaval. Vê o carnaval como que é, né? Eu falo assim, meu Deus, até que ponto o ser humano chega, né? Até que ponto o ser humano é cego, sabe? De... Poxa vida, é lamentável. É lamentável. Poderia ser uma coisa até legal? Não sei, poderia. Mas não tem nada legal mesmo. Não tem, filho. Não tem. Nem eles se respeitam, né? Não. Não, eu lembro uma vez que eles subiam, André, na banca de jornal e pulavam na banca de jornal. Isso até pode cair e morrer. É a ponto de cair e morrer e ir gritando o respeito. Aquele respeito de fora, mudando, sabe? Tudo. E eu sei que tem muitos pastores que vão discordar do que eu vou dizer hoje. Eu vejo muitas pregações onde diz que ser gay é uma escolha e outras dizem que não. Eu falo pra você com toda certeza. Ser gay não é uma escolha. Como muitas coisas nas nossas vidas, não somos nós que escolhemos. Porque só quem é gay... Repara pra você ver histórias de gays. Sempre tem uma história triste por trás. Você acha mesmo que alguém escolheria ter uma vida dessa? Se ponha no lugar dos gays. Você que não é gay, você que é hétero. Se ponha no lugar. Você acha que é escolha. Então você hoje pode escolher ser gay? É um negócio assim tão fácil. Eu acho que é um assunto que tem que levar mais a sério. Porque não é escolha. Agora, Jesus, a transformação, sim, é uma escolha. E depende da gente. Então quando a igreja se preparar mais... Eu acho que já está até se preparando pra enfrentar isso. Porque não é, gente. Ninguém escolhe sofrer. Imagine se a gente soubesse como ia ser a nossa vida. Você que faz parte ou que já fez desse mundo gay. Será que você escolheria Jesus ou escolheria ser gay? Você escolheria ser hétero ou escolheria ser gay? Eu falo por mim. Nossa, eu tive que passar por cima de muita coisa. Deu muito trabalho. E eu tenho certeza que se fosse uma coisa que eu pudesse escolher, como eu fosse escolher uma roupa, alguma coisa, você pode ter a certeza que eu jamais escolheria ser gay. Eu acho que tem algo muito espiritual em cima disso. E nós que estamos lutando no nosso dia a dia pra largar, lutando contra nós mesmos, em busca da santidade, em busca da nossa salvação. E hoje eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não vou ficar calado, não. Hoje o negócio aqui vai ficar feio. Eu quero que vocês prestem atenção em um vídeo que, olha, eu tenho certeza que você também não vai gostar, não. Tenho certeza que o André também não vai gostar, não. Eita. É um negócio bem no dia de hoje, né? LGBT. Mas, olha, é pra desestruturar, é pra irritar e conseguiu me irritar. Já conseguiu. E olha que, pra mim, vir aqui publicamente debater sobre isso é porque já tô por aqui, já com esse povo. Já tô por aqui, André. Não aguento mais. De verdade. Eu acho que nós temos que nos unir. É o momento, gente. Porque o pessoal tá vindo pra cima com todas as suas forças, se unindo lá. E o povo de Deus também não pode ficar calado, não. Eu vi uma postagem hoje, acho que foi até da missionária André, falando que a abelha tem que ser como uma abelha. E a pessoa fala assim, mas e esse ferrão? O ferrão é pra se defender. Eu acho que agora chegou o momento, gente, da gente se unir e se defender. Preste atenção aqui no vídeo da rainha das trevas. Porque essa mulher, gente, me perdoe, ela é rainha. Não ri não, André. É sério, André. Rainha das trevas. Preste atenção. Ela repostou o vídeo desse pastor que eu vou falar mais ou menos. Oh, meu pai, assiste aí esse vídeo. Preste atenção. Homossexualidade não é um espinho na carne. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz, um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo. É a homofobia. Porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito. Não para pregar amor. Não para pregar graça. Mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo o mensageiro de Satanás. Silas Malafaia, você está sendo o mensageiro de Satanás. Nós temos que dar nome aos pões. Sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Não é não. Aqui tem um povo que preferiu abraçar o Evangelho do Amor. O Evangelho que não condena. Olha, vai até chorar. Olha lá. Oh, meu Deus, é muito amor, né? Pai, já ouvi esse nome Evangelho do Amor tantas vezes que já está até me irritando quando eu ouço isso. Foi a Xuxa que repostou. E está escrito assim, recado direto para André Valadão, Silas Malafaia, mensageiros de Satanás. E aí, vocês perguntam, que eu vejo muita gente perguntando, onde está a filha da Xuxa? A Sasha, né? Onde está ela que não fala, que não prega para a mãe dela, como ele mesmo disse, né? Sobre farinha do mesmo saco. A Sasha, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês querem ver? Já que vocês querem ver, eu faço questão de mostrar para vocês, claro. E eu fiz um comentário no vídeo e eu não tive resposta. Mas se eu tiver resposta, eu vou fazer questão de mostrar para vocês a resposta, tá bom? Aqui, olha que lindo. João Figueiredo, né? O cantor gospel maravilhoso. Vou mostrar para vocês onde ele está. Porque, né? A gente fica se perguntando, poxa, mas eles não são cristãos? Eles não falam nada, fica calado diante disso. Está aqui, olha. Aí, olha, eles aí com o pastor, olha. Esse mesmo pastor que está falando isso. Estava todo mundo junto. Ou seja, deu para ver, filho? Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco, né? Como ele disse, ele não é farinha do mesmo saco do pastor Silas nem do André Valadão. Mas é tudo eles lá farinha do mesmo saco. Já que é para dar nome aos bois, o profeta de Baal, pastor de Satanás, pastor das trevas, pastor levantado para levar vidas ao inferno, pastor que só trabalha o homossexual, que quer abraçar, que quer vir com esse amor. Ele e a rainha das trevas resolveram se unir para ir contra os verdadeiros profetas levantados por Deus. E que tudo o que eles pregam é diante da palavra do Senhor. Eles não distorcem. O rainha das trevas e profeta de Satanás, pastor do diabo, pastor do cão. Estou revoltado hoje. Hoje eu estou, André. Meu Deus. Estou revoltado, filho. Não tem como, né? A mulher nunca foi desse lado do Evangelho. André, que amor é esse? Eles falam, meu Deus, meu Jesus amado. Eles dizem que... Ô rainha das trevas, rainha das trevas, você fala tanto de amor, né? De Deus, que Deus é amor. Deus é amor. Deus acolhe todo mundo. Deus aceita tudo. Que amor é esse? Se você for parar para pensar nesse amor que vocês pregam, eu vou falar uma coisa para vocês. Que amor é esse? Já que é esse Deus que vocês creem, de um Deus que colocou seu único filho na cruz. Sofreu. Que amor é esse, né? Que fez o que fez com Jó. Que amor é esse? Com tantos discípulos que sofreram. João Batista. Que amor é esse? É nesse Deus que nós cremos. É esse Deus que nós pregamos. E não esse filho do diabo. Esse satanás que vocês pregam aí em prol do amor. O amor que vão levar vidas diretamente para o inferno. Que é isso que vocês estão fazendo. Gente, pessoas e mais pessoas hoje estão levantadas para levar pessoas em nome do amor. Porque o que mais vai encontrar no inferno são esses profetas. Como essa rainha aí das trevas. Que essa mulher foi levantada. Gente, pelo amor de Deus. O negócio é sério. O negócio não é brinquedo. O negócio está ficando sério. E eu não vou me calar diante disso. Já que é para dar nome aos bois. Vamos dar nome então aos bois e a sua boiada. Fariseus. Fariseus. Distorcem as palavras para ter aplausos do mundo. Para que o mundo se curvem para eles. Mas aqueles verdadeiros cristãos. Que são baseados ali, firmados na rocha. Não vão se curvar diante de vocês. Vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Gente, o que tem de comentário lá? Ai, me arrepiei toda. Ai, que amor lindo. Ai, que coisa linda. Ai, esse sim é o homem de Deus. Esse sim. Se for assim, pode matar então a pessoa por amor, né? Esse é o amor que eles falam, né? Chamando os outros, né? De... Ué, agora eu vou ser criticado por falar isso. Agora ele é perigoso pegar o meu vídeo, repostar lá e falar. Porque eles fazem isso. Eles podem. Não vamos nos calar. Não vamos nos prostar diante de tanta hipocrisia, diante de tanta maldição e de vidas amaldiçoadas, querendo levar, alcançar mais e mais pessoas dentro das nossas igrejas. Nós somos unidos. Não é só vocês, não. Ou você acha que eu vou ficar calado porque vocês vão falar de uma pessoa que está falando de Deus e que está falando a verdade. A verdade, ela tem que ser dita. Doa a quem doer. Por que vocês não dão vozes às vezes? Porque existe muito ex-gay, muitos ex-trans, muitos ex... um monte de coisa. Sim, eles só dão voz para os que estão... que são gays agora, né? Que é acolhimento, quer acolher, quer abraçar e ainda fica justificando que nós somos homofóbicos. Que mundo é esse? Que país que esse pessoal vive? País das maravilhas, né? Porque é o que mais eles pregam é esse país. Faz da hipocrisia. Hipocrisia, André. Uma hipocrisia e, segundo eles, uma hipocrisia santa. São pessoas que, olha, de verdade eu não faço questão nem de ver. Nem de ver, mas que dá nojo, André, de ouvir esse tipo de pregação. O meu filho está hoje com 14 anos e eu falo... Tudo, tudo que eu falo para o meu filho... Filho, isso aqui, ó, é tudo que você não pode ouvir. É tudo que você não pode ser. Porque esse povo são levantados por secretários do diabo. É, está envergonhando. O diabo está contando com o povo e o povo está abraçando. O povo está aplaudindo. Eu quero ver quando a prestação de conta chegar. Porque ela vai chegar. Se ela não chegar agora, ela está chegando. Porque Jesus está voltando. E eu quero ver o que esse povo vai falar. Qual vai ser a justificativa. Qual vai ser o amor que eles vão falar para Jesus. Porque além deles, André, eles estão levando milhares e milhares de vidas para o inferno, André. Para o inferno em prol de um amor. Um amor que não existe. Que só eles criaram. Que só existe na cabeça oca desse povo. Sim. Eles vão chegar na hora do julgamento final. Eles vão falar... Ah, pai, eu preguei o evangelho. Eu espalhei. E aí Jesus vai só falar... Desculpa, eu não te conheço. Não te conheço. Apartai-vos de mim. Maldito. Maldito. Porque o diabo está assim. Ele vem como cordeinho. Ele vem como santinho. É o lobo na cabeça. Passando a mão na cabeça. Abraçando. Chorando. Porque ele chora. Ele chora. Ainda diz assim que... Nós é que estamos fazendo com que a homofobia aconteça. Com que pessoas morram. Se suicidam. Pelo amor de Deus, gente... Nós queremos abraçar. Nós queremos transformação. Nós queremos renúncia. Nós queremos levar vidas para o céu. Que é o amor maior do que o céu. A vida do ser humano, gente. Eu fico revoltado, filho. Eles são. Eu não aguento mais esse povo, André. Imagina hoje lá na parada, filho. Quantas pessoas perdidas. Eu estive ali. Eu sei a dor de cada um. Eu sei o que eles passaram, filho. Achando que está salvo, né? E esse cara vir fazer um negócio desse com o povo de Deus. Eu não vou aceitar, André. Eu não vou aceitar. Eu não vou me calar. Engraçado que a Xuxa nunca foi para esse lado cristão. Mas quando ela chega, entre aspas, vira cristã. Ela chega mudando tudo. Achando que é Jesus, né? Gente, desculpa, tá? Mas voltamos. Pai, uma coisa que eu percebi, que é tanta hipocrisia do lado deles. Porque assim, o nosso lado cristão, né? Que sempre seguiu as leis de Deus. Desde o princípio, sempre foram as mesmas. Sim. Até hoje, né? Porque ainda estão querendo dar. De luta, de renúncia, de sofrimento, né? Esse amor que eles falam aí não existe. Porque todo mundo na Bíblia sofreu. Até Jesus sofreu. Que Deus é esse que deixou todo mundo na Bíblia sofrer. Deu o único filho para sofrer. Isso eles não enxergam, não. É, e assim, no nosso lado cristão, não tem furos no roteiro. É só a gente seguindo as regras de Jesus. A gente não dá voz só para os nossos. A gente dá voz para eles também. Só que neles tem muitos furos no roteiro. Porque eles só dão, como você disse, eles não dão voz para os ex, né? Não dão valor. Para eles não existe. É, eles não como um nada para eles. Um ex para ele é sofredor. Um ex para ele e realmente, filho, o mundo que está hoje é muito sofredor mesmo seguir a Cristo. É sofredor mesmo. Mas é bíblico esse sofrimento. É bíblico. Não, é bíblico que nos tempos finais ia ter muita perseguição e já está começando. Essas pessoas que se auto-intitulam pastor. Pastor de bode. Pastor que está levando vida para o céu. E se você, meu amigo ou minha amiga, estiver me ouvindo, você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu de verdade? Então, meu amigo, minha amiga, larga esse povo para lá. Nem dê voz. Não aceite isso. Bata de frente. Renuncia ao pecado. Tapa os ouvidos. E se tiver que nos unirmos, se una a nós. Vamos debater. Não vamos aceitar. Porque o lugar que esse povo está levando são pessoas para o inferno. E se você quer ir para o céu, junte-se a nós. Ei, bora para o céu. Bora para o céu. Bora.